Você sabe o que é petax? Eu sou Marco Prado, estou no mercado financeiro há 29 anos, fundador da Day3D School. Eu vou explicar hoje para você nesse vídeo. Bom, vamos lá, o que é petax? O dólar oscila bastante o dia inteiro. A gente usa a pontuação dele, então ele vai de 5,10 para 5,20. Nesse meio do caminho, o Banco Central precisa pelo menos de um indicador, um número do dia, para poder passar para os exportadores e importadores qual que é o dólar comercial do dia. Então ele vai no dólar futuro, que é o dólar negociado em bolsa, e aí abre 4 janelas. Às 10 horas da manhã, o mercado abre às 9, quando dá 10 horas da manhã, ele tem das 10 às 10 e 10. Ele pega nesse intervalo de 10 minutos, um período de 2 minutos e faz um preço médio. E isso é determinado pelo Banco Central, então às vezes ele pode entrar 10 e 5, 10 e 6, 10 e 7, por exemplo. Das 10 e 7 às 10 e 9, ele pega esses 2 minutos e faz o preço médio. Quando for 11 horas da manhã, ele também pega das 11 às 11 e 10, para pegar 2 minutos, dessa grade de 10 minutos, para fazer um preço médio e formar a segunda prévia da Petax. Quando for meio-dia, ele tem da meio-dia a meio-dia e 10. Ele escolhe mais 2 minutos nessa grade de 10 minutos, para usar a terceira prévia da Petax. E assim ele faz às 13 horas. Das 13 às 13h10, ele tem mais 2 minutos para poder fazer a quarta prévia. A média dessas 4 prévia forma a Petax oficial do dia, ou seja, o dólar futuro é que forma o dólar comercial. No exemplo aqui que a gente tem nesse PowerPoint, a gente está vendo aqui, a primeira prévia ficou nos 5,464.20, a segunda no 48, a terceira no 403 e a quarta no 93. O preço médio dessas prévias é a que forma a Petax oficial do dia. Mas lembre-se, essas prévias se dão através da plataforma no mercado futuro. Parece ser complicado, mas é questão de prática. Isso aqui aprende rápido. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, assina o sininho aí para você receber sempre as notificações e estar conectado com as minhas informações de mercado financeiro. Obrigado.